Vai! Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Então fechou, vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sela com o beijo Então fechou, gente, sela com o beijo